Música Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor Tudo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador Tudo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador Assim nos diz Deus, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos Todas as pessoas são bem-vindas à casa do nosso Senhor Pois somos todos irmãos Somos todos, moramos todos nessa mesma casa comum Onde também o Senhor nos acolhe com a sua criação E assim nos ensina Jesus Cristo Felizes os que ouvem a palavra do Senhor Felizes os que buscam a justiça e o amor Que assim também hoje, quando buscamos a palavra do Senhor Ele nos presenteie com os pensamentos de justiça e de amor Que foram nos ensinados por Jesus Cristo E também acolho com as palavras do Salmo 118 Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre E é nesta certeza de que a misericórdia do Senhor se renova A cada amanhecer que nos reunimos Em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E falando em misericórdia do Senhor De transmitir a boa palavra É com grande alegria que recebemos hoje Para a palavra da prédica Para a reflexão do culto A pastora Mike Marlise Kegel Capelã do Hospital Unimed aqui de Joinville Seus últimos 20 anos Ela tem dedicado ao trabalho de ação social De diaconia aqui da comunidade evangélica de Joinville E ao cuidado aos doentes no trabalho da Capelania Primeiramente no Hospital Dona Helena E atualmente no Hospital Unimed Agradecemos muito Mike E com certeza também Essa palavra trará refrigério Para cada um Para cada uma de nós E nós queremos aqui celebrar Dizendo que estamos nas mãos do Senhor E é isso que cantamos Em Tuas mãos Em Tuas mãos, ó Senhor Sempre estamos Sempre estamos Senhor Sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Que importa de onde venhamos Onde tenhamos que ir Da extensão de Tuas mãos, ó Senhor Nunca podemos sair Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Que importa qual seja o caminho O qual nos é dado ao nascer De Tuas mãos nós partimos, Senhor E a elas vamos voltar Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Jesus Cristo nos diz A semente que caiu na boa terra São os que, tendo ouvido de bom e de reto coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança Palavra de Deus Palavra de Deus não é apenas um livro de histórias Mas é um livro que modifica as histórias E hoje é uma poesia Inspirada por Deus Também na literatura muito conhecido Este texto de hoje Porque são sete frases Todas elas com sete palavras E todos nós conhecemos Principalmente o primeiro versículo Quando do Salmo 23 Que passo a ler O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos Como Ele mesmo prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte Não terei medo de nada Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim Onde os meus inimigos me podem ver Tu me recebes como convidado de honra E enches o meu copo até derramar Certamente a Tua bondade e o Teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E na Tua casa, ó Senhor Morarei todos os dias da minha vida Felizes os que ouvem a palavra de Deus Aguardam e a colocam em prática No dia a dia Amém Nesta certeza queremos orar Bondoso Deus Nós Te agradecemos de todo o coração Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade Sim, Te rendemos graças Porque Tu és fiel a cada um de nós E também fiel nas Tuas promessas Obrigado Porque nos responde quando clamamos e chamamos a Ti Nos responde e ainda nos concede forças Quando estamos fragilizados Dá que servamos uns aos outros E que cuidemos uns dos outros Auxiliando-nos fraternalmente Assim que fique evidente Que Tu és o nosso Senhor Senhor bondoso Tu cuidas de Teu rebanho Com a mesma dedicação e atenção Hoje como fizeste outrora Obrigado Por Te preocupares conosco Tu nos reuniste Em torno da Tua palavra Neste culto E queres nos apacentar Dar-nos alimento Que fortalece a vida através da Tua palavra Porque o Teu amor dura para sempre Nos colocamos em Tuas mãos durante esta celebração Rogamos pela Tua orientação Isso nós pedimos Em nome de Jesus O nosso Senhor E o único Salvador Amém E é nesta certeza que nos preparamos Para ouvirmos a mensagem Quando cantamos pelos prados e campinas Pelos prados e campinas Vertejantes Eu vou É o Senhor Que me leva a descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minhas forças O Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nos caminhos Mais seguros Junto dEle Eu vou E pra sempre O Seu nome Eu honrarei Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em Suas mãos Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Que a graça E a paz De Deus Esteja No coração De cada uma E cada um De vocês Que o Santo Espírito Esteja iluminando Também o meu falar E o vosso ouvir Amém Salmo 23 Um salmo Tão conhecido Por nós Essa bela Poesia São Poucos versículos Mas com Tanta coisa A nos ensinar Muitas vezes As pessoas Elas buscam Esse salmo Num momento Onde que estão Mais frágeis Mas eu tenho Exercitado Esse versículo No meu dia a dia E Justo porque Ele tem coisas Que ele nos ajuda Nos ajuda A lidar Com as nossas demandas E os nossos cotidianos Nós estamos Num tempo De Covid De pandemia De De tanta insegurança Intranquilidade De De uma ansiedade Elevada demais E Sempre vem a pergunta Como é que eu vou Restabelecer as minhas Forças No meio disso tudo Estamos aí Há um ano e meio Desde que começou A pandemia E Todo mundo achava Que ia acabar logo Que Seria só um ano Entramos No segundo ano E estamos Chegando ao meio Dele Estamos sim Graças a Deus Que abriu O conhecimento Aí também As vacinas Estão ajudando muito Eu sei que tem muita gente Que não está confiando Mas ela está fazendo Seu efeito Os hospitais Já estão percebendo O quanto Está vindo Menos pessoas E E as pessoas Que foram vacinadas Estão bem Então vamos confiar Também Nessa sabedoria Que Deus abriu Mas no meio Disso tudo A gente tem medo A gente tem cansaço A gente tem solidão E aí vem Esse salmo belíssimo Essa poesia Inspirada por Deus Que vem e diz Que nós temos Um pastor Há muitos anos atrás Eu fui estudar Esse salmo E Sempre tive a curiosidade Porque Jesus também Ele pega muita coisa Do dia a dia Do cotidiano Do que está ao seu redor No seu contexto E aí eu fui Querer entender Um pouquinho mais O que é um pastor De ovelha O que ele faz E Me chamou muito A atenção O quanto Que dentro Desse salmo Tinham coisas Desse cotidiano Desse cuidado O quanto Que essa imagem Que Davi traz E Jesus A retoma De novo Depois Até se colocando Como um cordeiro Imolado Esse pastor Ele é o único É a primeira coisa Desse versículo Quando nós proclamamos Que o Senhor É o nosso pastor Nós estamos dizendo Ele é o nosso Deus Ele é o único Ele é o Cara Ele é o pastor Ele é aquele Que não nos deixa Faltar nada Mesmo Naqueles momentos Onde que nós pensamos Que está faltando Alguma coisa Ele não deixa Faltar E nesse tempo De Pandemia Que a gente está Passando E especialmente Agora Quando O cansaço Bate muito Em nós Eu tenho evitado Essa palavra Porque parece que Quando nós falamos Do cansaço Aí mesmo que ele vem Parece que ele nos Deixa Caídos Mas não podemos ignorar Que especialmente As pessoas Que estão trabalhando No cotidiano Do cuidado Dentro das entidades Hospitalares Estão aí Num período De muito cansaço E aí vem esse Esse Deus Que diz assim Para nós Repousa 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 No pasto verdejante O que que acontece Quando a gente Repousa Num pasto verdejante O que que acontece Quando a gente Se deita Eu sou de uma geração Que deitou em pastos Verdejantes Eu tive essa oportunidade Lá na minha terra De poder Deitar Os meus vizinhos Tinham um pasto Muito grande E eles permitiam Que a gente Brincasse lá dentro E aí Nós brincávamos E nós Deitávamos E quando nós Deitávamos Nós tínhamos Um outro horizonte Então quando você Se deita No pasto verdejante De Deus Você tem Um outro horizonte Não o horizonte Que eu tenho agora Em pé E quando nós Deitamos Tem um grande Aprendizado Nisso também Eu aqui em pé Eu posso me defender Se alguém vier Mas quando eu estou Deitada Eu tenho que fazer Uma força maior Para me defender De qualquer coisa Que venha sobre mim E aí Deus diz Para mim Tu está confiando Ou não está confiando Em mim Quando eu estou Deitada Nos pastos Verdejantes De Deus Eu preciso Aprender a confiar A confiar Que este Deus Cuida De mim Esse bom Pastor Ele Cuida Da minha vida E aí Eu posso abrir O meu coração Meu olhar Para um novo Horizonte Eu começo A perceber Coisas Que antes Eu não percebia Porque eu não Preciso me preocupar Em me cuidar Porque eu tenho Este Deus Que está me guardando E quando isso Acontece Nós Nos largamos Nas boas águas De Deus Quem sabe Boiar Sabe muito bem Qual é Essa sensação Quando nós Boiamos Nós precisamos Confiar Na nossa respiração E nós precisamos Confiar Que essas águas Não vão nos puxar Para baixo Mas elas vão Permitir Que nós Possamos Ficar ali Curtindo Descansando Renovando Aquelas forças Que estão Aí dentro De nós Perceber Perceber Um Deus Que está aí Junto conosco É isso Que eu descansar Neste pasto Verdejante Nessa água Tranquila Faz Conosco Nós estamos Não só um ano e meio Andando no vale Da sombra da morte Nós estamos Há muito mais tempo Desde que nascemos Nós andamos Neste vale A diferença Ele aquieta Aquilo que está Esperançar Para que aquela ferida Para que aquela ferida De repente Se a ovelha se machucou Para que aquela ferida Não fique maior Se ungem também Os cordeiros Porque eles vão brigar Então para que O rosto A face De cada um Possa escorregar E eles não se machucarem Eu aprendi isso Num programa Sobre Ovelhas Na hora que você Tosquia a ovelha Você também passa Um bálsamo ali Um óleo Para que Ela não fique machucada Com toda Aquela coisa Aquela máquina Que passou sobre ela Deus vem e nos unge Deus vem e cuida Das nossas feridas Ele nos acalenta Ele restaura Aquilo que está Quebrado Dentro de nós E ele fala Que a gente tem que Sentar numa mesa Com o adversário E eu sempre Quando eu leio Eu proclamo Essa palavra E eu a ouço Eu sempre penso Primeiro inimigo Que eu preciso Me sentar junto Que eu preciso Olhar de frente Sou eu mesma Porque dentro De mim Tem algo Que as vezes Eu não posso dominar Eu tenho comentado Com meu filho Caçula Que dentro de nós Tem um selvagem De que Muitas vezes Nós não conseguimos As vezes dominar Que ele sai Do nosso domínio E esse selvagem Faz nós Cometermos Muitas atrocidades Faz com que nós Machuquemos A nós E ao nosso próximo Então o primeiro inimigo Que eu preciso Botar ali Naquela mesa E eu preciso Sentar Meu primeiro adversário Sou eu mesmo Depois vem Outras pessoas Outras situações Outras coisas Que estão ali E esse inimigo Muitas vezes Muitas vezes me Muitas vezes me Boicota Esse que está Aqui dentro De mim Ele boicota As minhas ações De amor Ele boicota As minhas ações De cuidado Ele boicota Minhas relações Por isso eu preciso Sentar com ele E eu preciso E eu preciso dizer Para esse ser Que está aí Dentro de mim Você não vai Vencer Você não vai Porque eu tenho Um Deus maior Que cuida de mim Eu tenho Um Deus maior Que vem com bondade E misericórdia Sobre mim E a palavra misericórdia É muito bacana É muito bacana Misericórdia Deus olha Para a misericórdia Para a miséria Do meu coração Córdia é coração Miséria é aquelas mazelas Que estão dentro de mim Deus olha Para isso Deus olha Para as minhas Misérias E olha Para as tuas E Vem com a sua bondade Sobre nós Deus Sempre vem Com amor E bondade Sobre nós Deus vem E restaura Aquilo que está Quebrado Dentro de nós Porque ele É O bom pastor E ele Quer que a gente Habite a sua casa Ele quer nos levar Para esta casa eterna Muitas pessoas Na finitude de sua vida Aqui nessa terra Começam a falar Da casa De que querem Ir para a casa Um médico Um dia me perguntou Ela não tem condições De ir para a casa Mas ela fala Tanto em ir para a casa E eu falei Será que o senhor Já parou para pensar Que essa casa Que ela quer ir Não é aquela moradia Da onde ela veio Para o hospital Mas que essa casa Pode ser A moradia De Deus Aí ele olhou Para mim E disse Eu nunca tinha parado Para pensar Nesta moradia Porque muitos pacientes Falam que querem ir Para a casa E nós queremos Ir para a casa Porque Da casa de Deus Nós viemos Deus nos fez Do pó E este pó Vai voltar Para aquela casa E vai voltar Super diferente Porque ele tem Algo para nos oferecer Ele tem algo Para sarar As nossas Quebraduras Para Reorganizar Aquilo que está Dentro de nós E quando isso Se reorganiza Nós conseguimos Reorganizar E ser testemunho Para outra pessoa Oro para que Possamos sempre Fazer isso Sermos ungidos E ungir Ungir com olhos Ungir com bênção Ungir com um olhar Ungir com um amor Ungir com um abraço Muitas vezes Nós não podemos Tocar Nós não podemos Abraçar Nesse momento Mas Deus Nos abraça E nos toca Porque a força Dele nos consola O amor Dele Nos consola Nos conforta Os sofrimentos Vão ficar Na nossa vida Eternamente Esses lutos Que nós estamos Vivendo Vão ficar aí Mas eles vão Modificando A dor Vai modificando Ela vai Diminuindo Ela vai Ficando diferente Vai ganhando Outra cor Outro horizonte Então vamos descansar No pasto verdejante De Deus Vamos descansar Nas suas águas Tranquilas Aproveite isso Aproveite Esse descansar Que Deus traz Ele sempre Vai renovar Tuas forças Ele sempre Renova as minhas A cada manhã E a cada anoitecer A cada Olá E a cada Até breve Confia nisso Descansa Renova Caminha Especialmente Sorria Sorria Mesmo que tiver Lágrimas Correndo do teu rosto Sorria Mesmo que tiver Dor Dentro de você Em tudo Dá aí graças Porque ele É o teu pastor Que assim o seja Hoje e sempre Amém Louvado sejas Pai e Deus Por todo o teu amor Por tuas bênçãos e proteção Louvado sejas Pai Louvado sejas Pai e Deus Louvado sejas Pai e Deus Por todo o teu amor Por tuas bênçãos e proteção Louvado sejas Louvado sejas Pai Louvado sejas Pai e Deus Por todo o teu poder Por tua graça Louvado sejas Pai e Deus Louvado sejas Pai e Deus Louvado sejas Pai e Deus Por todo o teu poder Por tua graça Por tua graça E teu perdão Louvado sejas Pai A palavra A palavra nos acolheu A palavra nos confortou Ainda bem que o bom pastor Usou hoje A pastora Mike Para encher o nosso copo Até transbordar E agora podemos descansar No Senhor Podemos colocar a nossa vida Tudo aquilo que nos inquieta Nas mãos do Senhor Aqui é Taivos Nos diz o Senhor Sabei que eu sou Deus Esse bom pastor Que nos cuida E é nesse pastor Descansando e confiando nele Que unimos os nossos corações E a nossa oração Quando clamamos Querido e amado Deus Achegamos-nos a Ti Com alegria Pois Tu nos crias Sustenta Tu redimiste Os nossos pecados Através de Jesus Cristo E nos acolhe Como Teus filhos Te suplicamos De uma forma Especial Senhor Que as pessoas Que não descobriram O sentido da vida A tua graça Que elas possam Encontrar O refrigério Que vem de Ti Aquelas pessoas Que sofrem Por causa de culpa De desorientação Desperta nelas Senhor Uma palavra de graça E de salvação Queremos Te pedir De uma forma especial Pelas nossas famílias Para que Tu possas Ali Fazer com que nós Possamos também Descansar Aproveitar as coisas Boas e bonitas Que Tu tens dado Para cada um de nós Unge-nos com óleo Para que nós Possamos Nos amar Que possamos também Curar as nossas feridas Possamos de novo Reconstruir Relações De amor De carinho De afeto Na certeza De que Tu Caminhas E cuida E cuida De cada um De nós Ali onde É necessário Também que Tu Possas usar O Teu cajado E nos levar De novo Para os melhores Caminhos Nos levar De volta Para as águas De descanso Para os pastos Verdejantes Que possamos Ser humildes E nos deixar Guiar Por Ti Possamos Ouvir A Tua voz Possamos Abrir mão Daquelas vozes Que nos querem Desviar Daquelas vozes Interiores Que também Dizem Que nós Não podemos Ter uma vida Plena e Abundante E possamos Confiar Em Ti Tu que Queres Nos levar Para um Bom Caminho É nesta Certeza Senhor Que nos Unimos É nesta Certeza Que oramos E queremos Te pedir Que a Tua Benção A Tua proteção O Teu Santo Espírito Se faça presente Ali onde Estamos E possamos Nós Transbordar De alegria De felicidade E que possamos Assim Presentear As pessoas Que convivem Conosco Com a Nossa melhor Versão E é nesse Sentido Que oramos E unimos Nossas vozes Nossos sentimentos Na oração Que Jesus Nosso Senhor O bom Pastor Nos ensinou Dizendo Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha Ao Teu reino Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Jesus Falou com os discípulos Ele falou Uma palavra Dura Para eles Ele diz Vocês Mesmos Sendo maus Vocês sabem Dar coisas Boas Para os seus Filhos Quanto mais O Pai Que está No céu Dará O Espírito Aqueles Que lhe Pedirem Pedir Pedir Dar-se-vos-á Buscai Buscai E achareis E assim também Abrir-se-vos-á Um novo Horizonte E neste novo Horizonte Nós queremos Nos unir Louvando o Senhor E cantando Dá-nos esperança E paz Dá-nos esperança E paz Dá-nos Benção Dá-nos Fé Dá-nos A luz De Teu Olhar Dá-nos Teu Amor Queremos agora Receber a bênção De nosso Deus Esse Deus Que é pastor Esse Deus Que cuida De nós Com muito carinho Que Deus Te abençoe Que Deus Te guarde Deus faça Resplandecer Sobre Ti O Seu rosto E tenha Misericórdia De Ti Deus Vire a sua Face Para Ti E te dê A sua paz Em nome De Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus Ele nos envia Com a sua Benção Para o cotidiano Da vida Que nós Possamos Nesse cotidiano Exercer A confiança Que Ele Nos dá Quando nós Descansamos Em seus passos Verdejantes Que nós Possamos confiar No Seu amor Que nós Confiemos Que é certo Que Deus Sempre se faz Presente Na nossa vida Vamos em confiança E vivamos Em paz Amém Se eu tiver Jesus Ao lado E por Ele Auxiliado Se por Ele For mandado A qualquer lugar Irei Seguirei Ao meu Bom Mestre Seguirei Ao meu Bom Mestre Seguirei Ao meu Bom Mestre Onde quer Que for Irei Seja Seja Caminho Duro Espinhoso Ou Inseguro Em Seus Braços Bem Seguro Onde Me Mandar Irei Seguirei Ao meu Bom Mestre Seguirei Seguirei Ao meu Bom Mestre Seguirei Ao meu Bom Mestre Onde quer Que for Irei Seguirei Seguirei